Olá! Quanto tempo eu não te vejo? Já achei que tinha me trocado. O que você vai querer hoje? O básico? Cortar uma chapinha e escova, tranquilo. Menina, eu tô com uma fome. Vou pegar esse chiclete aqui, só pra enganar a fome. Bom, então, vamos começar, né? Deixa eu começar a desembaraçar seu cabelo, tá bom? Nossa, seu cabelo cresceu bastante, hein? Nossa, seu cabelo cresceu. Nossa, seu cabelo cresceu. Nossa, seu cabelo cresceu. Prontinho Vou dar agora Uma molhadinha, tá bom? Uma molhadinha, tá bom? Prontinho, deixa eu ir desse lado agora O negócio fica saindo da minha mão Deixa eu ver Prontinho É, já dá pra molhar bastante É, vamos cortar Quantos dedos? Dois Vamos cortar então Deixa eu começar Vou tirar um pouquinho da franja, tá bom? Puxa Mais um pouquinho... Vou arrepicar, tá bom? Bom, vamos agora secar, tá bom? Vamos lá Um... Vamos lá É muito bom. Bom, já deu uma boa secada Deixa eu dar uma olhada Seu cabelo tá muito banido Bom, vamos agora fazer uma chapinha, né? Ele já tá liso, mas é bom, né? Tá no pacote Bom, vamos lá Eu vou colocar aqui no médio, tá? Pra não dar nem picar o seu cabelo Bom, vamos lá Deixa eu tirar esse e pegar aqui Bom, vamos lá Vamos lá Não vou nem ligar, né? É isso que eu vou falar Vamos lá 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 Deixa eu fazer a branquinha Desse lado aqui Vamos lá Só mais um pouquinho aqui nessa raiz Prontinho Deixa eu desligar Aí o seu cabelo já tava Bem liso, né? Bom, deixa eu pentear Você quer ele repartido no meio? Tá bom Prontinho, tá linda Vê se não esquece Mais da gente aqui, hein? Vem do meu salão Pode me ligar Que você sabe que aqui Você é preferencial, né? Então tá bom Ficou linda, 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 linda Beijos, beijos E até a próxima, hein? Tchau 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 Tchau.